Estamos no ar, ao vivo, a Iacores. Bom, nosso convidado de hoje aí, não preciso nem falar, né? Pessoa aí mais do que amigo, né? Irmãozão aí, senhor Francisco Prisco Neto. Não precisa nem comentário, né? O cara é crânio aí na parte econômica, na economia, né? Tive o prazer de trabalhar com ele. O professor Vasso ensinou muito para nós aí, matéria de economia e tudo mais. Bom, minha apresentação já é da casa praticamente. Bem-vindo, obrigado, senhor Francisco. Novamente aí. A gente é da economia americana. Nada melhor do que o patrão para falar disso aí, né? Bom, seja bem-vindo. Boa noite. E a palavra toda sua. É, eu que agradeço o convite, né? O novo convite. Nossa, parece que foi ontem que nós conversamos. Foi em março, começo de março, né? Exato. Olha só. Bem que naquele dia você falou, vou te chamar de novo. Olha aí. Exatamente. É, e na nossa conversão, falamos do índice, falamos da economia um pouco americana, falamos tudo mais, né? E aí, até o pessoal falou, calma, que ainda o dólar vai dar aquela cedida bacana, né? E aconteceu. É, o patrão aí que estava comprado em Vale até, né? E aí, a Vale, olha aí, ó. Que maravilha, né? E o índice... Então, naquela oportunidade, eu estava comemorando 50 anos de mercado. Exato. Hoje eu estou comemorando a vida, né? Depois de ter sido visitado pelo vírus chinês. É. Graças a Deus, pelas medidas preventivas que a gente tomou aqui em casa, eu tive o menor impacto possível, principalmente em comparação com amigos que ficaram internados e aqueles que, inclusive, se foram. É. Mas está tudo bem, vamos em frente. Graças a Deus, deu tudo certo, tudo bacana. Bom, vamos lá. Bom, eu vou começar aí a falar um pouquinho, né? O que aconteceu hoje e depois o nosso patrão-mora aí, o senhor Francisco Prisco Neto, vai dar a ênfase. Eu vou começar e ele termina aí. Porque ele manda, né? Não pede, ele manda. Então, é o pai da matéria. Então, primeiro, eu falo, os adolescentes, qualquer coisa ele puxa a minha orelha, porque ele foi meu patrão. E o meu professor, eu aprendi muito com ele, uma cabeça aí enorme, boa demais. Uma sabedoria imensa. E? Menos, menos. Puxa a minha orelha aí, puxa a minha orelha. Bom, o que aconteceu com o doleta, né? O euro, né? Não teve nem como, né? Subiu, deu aquela queda, subiu, foi para cima do doleta, né, meu? Imperturbável pela instabilidade do CPI e do BCE dos Estados Unidos. Não houve nem fogos de artifício para o dólar, né? Hoje, podemos dizer assim, apesar do maior salto da inflação dos Estados Unidos, desde agosto de 2008, podemos ver. Lembra que eu falei hoje de manhã aí, até na outra reunião, né, chefe? Nós falamos aí que o Brasil estava muito melhor que os Estados Unidos. Realmente, falando. Então, e normalmente o dólar dispararia com uma forte alta de preço ao consumidor, mas terminou de baixa. E uma relação com a maioria das principais moedas, tudo ganhando força em cima dele, né? O relatório quente do CPI foi amplamente esperado, mas consistente aí, minimizando pelo FED, né? Federal Reserve, a fala do Federal Reserve, principalmente, e os leirões do TV. O BC, que não foi, do BC americano, né? Que não foi muito bom. Podemos ver aí que os títulos americanos aí, os 5 anos, os 10 e os 30, todos eles negativos, acabaram virando, né? Então, já ficou ruim demais, né? E mesmo assim, o FED se reúne aí agora na próxima semana. Temos que ficar de olho aí, né? Com o relatório de hoje, aumenta a preocupação crescente com a... Com a presença do Banco Central, né? O perigo da inflação, né? Que não cai prontamente. O quanto eles antecipam aí um aumento aí de 5% nos preços, né? Do final aí, né? E o FED atualiza suas projeções de inflações com previsões econômicas do trimestre bem maior do que esperava. Bom, em outra palavra, né? A inflação lá tá incontrolável, né? Então, eles vão precisar fazer um ajuste. Eu acho que vão ter que sair fora do vixe. Mas vamos aguardar. Enquanto isso, vamos esperar aí os sentimentos do mercado. Então, né, meu chefe? Bom, a palavra toda sua. Vamos falar um pouquinho desse mercado que tá dando esse susto, né? E vamos lá. Então, na nossa última conversa, a gente tinha previsto que a nossa taxa de câmbio, ela tava prejudicando um pouco os índices inflacionários e que havia necessidade de rever a taxa Selic, né? Até no final da nossa conversa, a gente é 0,25, 0,5, será que vai ser agressivo? Será que não foi? Mas que deveria aumentar. E aí, acertamos, né? Exato. Teve o aumento. A gente dizia que as pessoas estavam reclamando a respeito do índice e flutuava entre 110 mil e 120. A gente falou, poxa, tá bom demais. Depois de tudo que nós passamos, da quebradeira que nós vimos, tá ótimo, tenha paciência. Agora o índice flutuando entre 120 e 130, criando um novo espaço, quer dizer, paciência de novo. Eu lembro que eu falei, olha, o mercado de minério tá pressionado. A Vale tava 90, no dia que nós fizemos a entrevista, tava 100. Hoje flutuou 112, 113, quer dizer, subiu 10% em três meses. Quer dizer, eu acho que tá interessante. O mercado tá pra nós. Eu continuo apostando nas informações positivas. Continuo apostando informações positivas. Nós temos aí uma grande perspectiva de que as coisas continuem melhorando. Não obstante as questões políticas que continuam atrapalhando. E o variável é muito pesada. A gente sempre leva em conta, como nós dissemos também no nosso último encontro, nós gostaríamos de nos restringir à tecnicidade, né? Você faz o seu achismo de manhã, analisa suporte e resistência, analisa os indicadores, a gente vê o resultado da empresa. A gente queria se restringir só a essa tecnicidade. Mas, infelizmente, todo dia a gente tem notícia da área política que interfere no mercado. É uma pena, mas vamos em frente. Eu continuo otimista. Eu também, muito. E pra mim, principalmente, pra nós, né, chefe? A gente vem do mercado já há algum tempo. Se a gente for ver aí, o problema maior do Brasil ainda continua sendo político, né? Como a gente vê aí. É, que nem agora, por exemplo, a autonomia do Banco Central tá dando muito resultado e muito lucro também, né? E aí, agora, eu ainda falei aí pro pessoal, ainda vou ver, ainda, se Deus quiser, o dólar abaixo do 5, logo, logo. Assim que, principalmente, ele der aquela puxada de taxa, que eu já tô vendo aí que o 0,75 já é, já vem aí um pouco mais na Selic aí também, já pra ajudar um pouco mais, né? Então, aí, os bons frutos vão ser colhidos aí, porque o investimento vai vir, a economia vai começar a virar mais, e aí, vai deslanchar de uma vez por toda. Só essa elevação da taxa Selic que nós tivemos nos últimos meses, já foi suficiente pra gente observar a entrada de recursos estrangeiros, e aí, com a entrada desses recursos, eles têm que vender o dólar, a queda era inevitável, né? Eu acho que hoje, se não fosse esse movimento no mercado externo, o dólar, ele tava com uma tendência de vir abaixo de 5. Tudo tava demonstrando, muita gente apostou nisso, mas, infelizmente, as notícias internacionais desfiguraram todo o gráfico, e vamos ver o que acontece nesses próximos dias. É, então, vamos ficar na aguarda, né? Mas ainda espero aí que esse pequeno dolinha aí venha buscar o famoso 4,980, né? 998, 980 aí, se Deus quiser. É, meu chefe. Então, vamos falar um pouquinho desse mercado americano, né? Já que até tem a parte que você escreve no seu livro, né? Sobre o mercado americano. Então, dá uma palhinha pra nós aí, meu chefe. Então, antes da gente falar a respeito do mercado norte-americano, uma das perguntas que, normalmente, os alunos fazem é por que existe tanta diferença entre os Estados Unidos e o Brasil, principalmente lembrando que eles foram descobertos com só oito anos de diferença, né? Então, poxa, como é que esses oito anos se transformaram, assim, nessa diferença brutal que a gente vê hoje das economias, né? Sei lá, seria muito maçante contar a história inteira, mas dá pra gente fazer algumas citações só pra gente poder notar essa diferença. Então, a gente tem que voltar lá nessa época do descobrimento e perceber que a colonização do Brasil e a colonização dos Estados Unidos foi completamente diferente. Não tem como a gente dizer não, é uma colonização, não. A colonização no Brasil, ela teve o objetivo claro de amelhar a riqueza, tirar a riqueza da colônia e levá-la pra Europa. Esse foi um objetivo fundamental. E aí, os países enriqueciam e a colônia empobrecia. Então, o objetivo no Brasil foi exatamente exploração. Tanto que, posteriormente, criaram pequenos feudos, criaram capitanias hereditárias, quer dizer, cada um ficou com um pedaço pra organizar o saque, né? Pra organizar a retirada de riqueza. Isso tudo no litoral, né? Esse é um outro detalhe que a gente tem que observar. A exceção de Minas, a exceção de Minas Gerais, onde descobriram o ouro, a grande concentração brasileira estava no litoral. A distribuição demográfica do Brasil é litoral. Até recentemente, a gente tinha litoral em Minas, depois com a transferência do governo federal pra Brasília, e um pouquinho de Manaus. Se você olhar o mapa da distribuição demográfica do Brasil, você vai perceber isso. Ah, mas teve entradas e bandeiras. Realmente, nós tivemos entradas e bandeiras e eles andaram 100 quilômetros e nada mais. O que eles descobriam dos 100 quilômetros estava muito bom, né? Já nos Estados Unidos, a colonização, ela foi para povoar. Foi com um objetivo diferente, né? Não era um objetivo exploratório, era pra povoar. Era pra assentar famílias. E eram grupos religiosos, grupos de famílias inglesas que estavam fugindo de problema político, intolerância religiosa. Então, eles atravessam o Atlântico pra tentar a vida nova no novo continente. Então, é uma diferença fundamental. Outra diferença é que no Brasil vieram degredados, vieram pessoas com interesse exploratório, e nos Estados Unidos foram os puritanos ingleses e famílias de quakers, né? Quakers é uma religião que eles eram rígidos. Então, eram pessoas que tinham, sei lá, uma formação muito rígida, tanto religiosa como... Então, a ideia deles era um povoar, tanto que aqueles filmes que a gente vê de Valley Oeste, com aquelas carroças atravessando o deserto pra chegar lá, é mera realidade. É isso que eles fizeram mesmo. Se você olhar a distribuição demográfica dos Estados Unidos, ele é completamente diferente da nossa. Você vai ver que tem grandes cidades distribuídas, exceção feita do deserto. Você tem grandes cidades com mais de 2, 3, 4 milhões de habitantes distribuídos por toda a América. Então, isso faz a diferença em termos de produção, distribuição de riqueza. E uma outra coisa importante, né? E pra provar que eles desbravaram toda a América, é que lá por 1570, 1575, existem vários registros, aquele famoso Francis Drake, que trabalhava sob as ordens da rainha, ele tava fundando colônias lá na Califórnia, cara. Então, em 70 anos, eles já estavam colonizando toda a costa oeste, quer dizer, fundando cidades na costa oeste. Então, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Essa questão da distribuição geográfica, se você olhar hoje nos Estados Unidos, a região de Nova York tem 20 milhões de habitantes, aqui desse lado leste. Você vai pra costa oeste, em Los Angeles, a região de Los Angeles tem 14 milhões de habitantes. Você vai pra Chicago, que tá lá no centro, tem mais 10 milhões de habitantes. Então, é um negócio, assim, fabuloso. E regiões com 3, 4, 5 milhões de habitantes tem mais um monte, né? Então, é só pra comparar alguns pequenos detalhes que eu entendo que faz toda a diferença. Subindo mais um pouco na linha do tempo, você tem o processo de independência. O processo de independência dos Estados Unidos é completamente diferente do processo de independência que nós tivemos no Brasil. A independência dos Estados Unidos foi em 1776. Imobilizou toda a população, todo mundo tava ávido por se desligar da Inglaterra, né? E aí, a Inglaterra começou a aumentar os impostos, a pessoa se mobilizou, vamos fazer independência e vamos em frente. E aí, eles estavam ainda aproveitando o embalo daqueles princípios de liberdade, igualdade e fraternidade, que tava fluindo pelo mundo, colaborou com a Revolução Francesa. Os americanos foram em frente, decretaram a independência e acabou, né? Aqui, paralelamente, nessa época, a gente teve a inconfidência mineira e fracassou na mesma época. Também tentaram seguir esses ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, mas não deu certo. Acabou em pítese. É, acabou em forcamento. Já no Brasil, muitos anos depois, nós tivemos a independência proclamada em 1822, que ela tinha apoio das elites. Era a elite de São Paulo, a elite do Rio de Janeiro e a elite de Minas, com pequenos focos na Bahia, Pará, Piauí, mas a elite que promoveu a independência. E ao custo de 2 milhões de libras esterlinas. Que foi a indenização que a gente teve que pagar pra Portugal, pra ficar independente de Portugal. Eu nem sei quanto é que foi a libra hoje, mas 2 milhões de libras esterlinas... Hoje, mais ou menos, podemos ver aí, no caso de 1.4173 do dólar, 1.47... 7, alguma coisa. É, 1 ponto... Vou fazer uma quantia de boteco, 7,3, com comercial a... Vai, a 5... 5,5... 5,5,5,3, vai... Dá em torno aí de uns... Em média, vamos colocar em dólares, dá... Vai dar uns 8 reais, em média. Então, agora estamos falando em 16 milhões de reais, por quanto custou a nossa independência. Então, olha a diferença do que a gente está formando, né? A gente está falando de cidadania, de conceitos das pessoas, da sociedade. Há uma diferença fundamental aí entre a evolução do Brasil e dos Estados Unidos. Sem contar que a independência norte-americana, ela se transformou os Estados Unidos em república. E nós, aqui, a nossa independência, nós nos mantivemos como colônia. Então, o conceito, o conceito como mudou. Só fomos declarar a república lá em 1889. Então, está abrindo um gap conceitual muito grande, né? Entre as duas nações. Entre a independência do Brasil e a república, teve a escravidão. Aqui no Brasil, a gente foi decretada a escravidão por uma canetada, sem resolver o que ia acontecer com esses escravos. Ia dar cidadania para eles, ia dar algum emprego, ia dar alguma... Não, simplesmente decretou e não. Em contrapartida, nos Estados Unidos, a escravatura foi decidida numa guerra, numa guerra de secessão. O norte e o sul. O norte queria liberdade, queria empresas fortes, queria livre emprego, queria salário adequado. E o sul queria manter as grandes colônias produtoras de algodão, queriam os escravos. Então, foi uma guerra para conseguir um... Então, são conceitos que fazem toda a diferença no meu ponto de vista, né? E aí veio a vitória do Franklin, as eleições. O norte ganhou, os conceitos repercutiram. E aí foi, cara. É um pedaço histórico que eu acho muito importante. É meio maçante, mas eu acho que faz toda a diferença. Você não acha que... Claro, faz toda a diferença, porque praticamente a cabeça deles, qual que era? Virar uma grande potência. Quer dizer, todos unidos para virar uma potência. E não ser escravo à liberdade sempre. Que eles prezam a liberdade até hoje, né? É verdade. E eles são muito patriotas por isso. E no Brasil, não. É tudo adeusará. E vai que vai. Como a gente brinca, né? Vai Corinthians, né? Então, é... Ah, não. Deixa para depois. E realmente, já... A nossa política já vem de roubo, já desde... Até tem aquela brincadeira. Era mais fácil devolver para o Zinni e pedir desculpa, né? Então, e aí... E se a gente for ver a nossa economia com a economia Zinni, pô, total diferença, uma política não muito agressiva, tanto quanto deveria ser. Esse é o meu ponto de vista, né? É. Mas aí, eu... Eu passei rapidinho, eu passei rapidinho entre a independência norte-americana e a nossa, lembrando que houve nesse intervalo a vinda de D. João para cá, fundou o Banco do Brasil, depois ele foi embora, levou ouro, prata, deixou sem reserva. Quer dizer, são algumas coisas que foram marcando a vida do nosso país. O Brasil não tinha 2 milhões de libras exterlinas para pagar a indenização. Então, aí a gente coloca como ponto inicial da dívida brasileira. A colônia, não o Pedro I, teve que emitir a pólice do império, captar dinheiro no exterior. A Inglaterra foi um dos grandes compradores desses títulos. A pólice do império. Cara, e eu sei que, inclusive, essas apólices do império, até recentemente, elas tiveram aí um problema na justiça, porque tinha gente calcionando, penhorando dívida com esses títulos. Que foi o primeiro swap e o primeiro CDS. E todo mundo. Alguém escreveu um parecer dizendo que parte dessa dívida não foi paga e está em aberto no Banco Central. E teve gente que estava colocando esses títulos como calção, como garantia de execução. Nossa. Então, quer dizer, já vem um negócio bem difícil, né? É difícil. Mas aí a gente... Não, pode prosseguir, Tato. Não, aí a gente avança, a gente avança pro século XX, e aí os Estados Unidos começam a dar a demonstração da sua força e do seu poderio, né? Então, logo depois que terminou a primeira grande guerra, os Estados Unidos tiveram um papel fundamental, inclusive na assinatura do Tratado de Versalhes. Depois a gente teve uma superprodução e um movimento especulativo tremendo que gerou a crise de 1929. E aí os Estados Unidos comandaram a recuperação econômica, não só deles, mas como também em boa parte da comunidade, lançando um programa de recuperação. Então, em 1932 ou 1933, o presidente usou alguns ideais do Keynes, um economista britânico que trabalhava na doana britânica. E ele pregava que o Estado tinha que bancar algumas operações pra desenvolver a comunidade. Então, os Estados Unidos começaram a construir estradas, começou a construir um monte de coisa e desenvolver a economia. Muito contra gosto de uma parcela dos políticos que achavam que o país estava se endividando. Mas o presidente, acho que era o Roosevelt, ele nem deu bola pra torcida, ele seguiu com o plano. E depois de 10 anos, os Estados Unidos já estavam recuperados no mesmo patamar de antes da crise. Mas, infelizmente, logo na sequência veio outra guerra, teve a segunda grande guerra. E se a gente for falar um pouquinho da quebra de 1929, foi o forçamento do Banco Central que ajudou. Quer dizer, foi uma grande... Eu, no modo de ver, eu acho que na quebra de 1929, o governo, acho que clareou, falou, opa, peraí, nós precisamos fortalecer o Banco Central, nós precisamos fortalecer a economia pra não ter esses rombos. Aprendemos muito com isso e, inclusive, pra nós aqui, né, meu chefe? Inclusive, aí, acho que o mundo inteiro aprendeu um pouco aí com isso aí, que o governo acabou ajudando o quê? Ou os bancos centrais injetar um pouco mais de dinheiro, o Banco Central cuidando dos outros bancos, cuidando de todo mundo, pra quê? Pra não ter essa quebradeira novamente. Se eu estiver errado, por favor, puxa minha orelha. Não, tá perfeito, tá perfeito. Tanto que você tá perfeito que esses conceitos foram depois reproduzidos, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, e os caras foram lá pra Inglaterra pra discutir o que nós vamos fazer agora, eles utilizaram esses conceitos e fundaram o Banco, o Banco, chamava Banco Internacional, é o BIRD, o Banco Mundial de hoje, mas na época era outro nome, era Banco Internacional de Reconstrução, ou coisa parecida, e criaram também o FMI, né, tudo isso pra definir gerenciamento econômico do pós-guerra, fixar regra pra relações comerciais, fixar regras financeiras entre os países, industrializando as outras nações. Então, o conceito de 1929 foi bom porque, após a Segunda Guerra Guerra, eles fizeram isso de uma maneira global, né. Então, foi interessante. Esse sistema de Bretton Woods, inclusive, dessa reunião que ocorreu na Inglaterra, é o primeiro exemplo na história mundial de uma ordem monetária negociada, né, que o objetivo é organizar as relações monetárias entre as nações. Então, é o primeiro exemplo disso. E lição de 1929, você tem razão. É, o Bretton Woods foi o percursor, né, praticamente, aí de tudo. De tudo. Inclusive, aí, quando eu dou aula aí, eu falo isso aí, no meu curso também, eu falo bastante sobre essa teoria aí, que é o reforço, né, do Banco Central junto ao mercado, né. Quer dizer, pra dar aquela impulsionada, pra alimentar a economia, pra não deixar a bola cair. Porque se parar a bicicletinha cair, já era, né. A bicicletinha sempre tá pedalando, né. Para de pedalar, acabou, cara. Acabou, já era. Então, isso é muito bom. Então, lembrando pra gente que mexeu em corretora de commodities, que nesse momento é que fixaram o padrão ouro pra lastrear o dólar, né. Exatamente. Isso aí nós sabemos muito bem, né. Principalmente no plano qual, dia 16 de março. Nunca lá vai me esquecer. Mas os Estados Unidos mostrou, continuou mostrando importância e força, e foi tomando um papel de protagonista no mercado mundial. Depois também pelo plano Marshall, né. Logo depois da Segunda Grande Guerra, veio o plano Marshall. Era um plano de recuperação pra ajudar os Estados Unidos, ajudando os países da Europa, pra reconstruir economicamente esses países. E que eles foram destruídos ou sofreram muito com a guerra, né. Os que não foram destruídos tiveram perdas enormes em termos da economia de recessão, de crise, desemprego. E dizem, há registros, que nessa época os Estados Unidos aportou algo em torno de 18 bilhões de dólares. pra reconstruir essas indústrias, prédios, ajudar a importar alimentos, financiar a agricultura, entre todos esses itens pra desenvolver o mercado europeu. E aí esse plano Marshall, esse pró-sguerra, criou padrões novos. O exército acabou desenvolvendo tecnologias, essa tecnologia depois foi utilizada nas indústrias. Então foi um período rico pros Estados Unidos. Foi um período que a gente, sei lá, criaram-se empregos. Foi um período interessante. O que mais que a gente pode falar desse momento aí? Depois a gente chega na década de 60, na década de 50, 60, um monte de problema político no mundo, os Estados Unidos fazendo intervenção, inclusive militar, né? Interferência. Teve problema em Cuba, teve problema na Nicarágua, teve problema no canal do Panamá. E aí, dinheiro que foi saindo, né? Dinheiro que foi saindo, aumentou muito as despesas na área militar. E os Estados Unidos começaram a expandir as suas empresas pelo mundo. Então era a capital americana que ia pra vários outros países, né? Então, aqui no Brasil mesmo, a gente viu na década de 60, um monte de empresas vindo pra cá, né? Demais. Ford, GM, se instalando lá na área do ABC. Então, é uma época de muito crescimento, uma época muito boa. O que foi só terminar no comecinho da década de 70, que a economia cresceu de tal maneira que teve problema de matéria-prima, teve problema de preço de petróleo. Tivemos depois um choque do petróleo, o preço quadriplicou, né? Quadriplicou. As pessoas começaram a perceber quão elas eram dependentes do petróleo, né? Então, isso criou toda uma situação e o mercado ficou tenso e houve necessidade dos Estados Unidos até se desvincular do padrão ouro, porque não tinha lastro suficiente pra garantir a quantidade de dólar que estava circulando. Então, houve necessidade de se desvincular, porque o valor da moeda em cada país ele reflete a economia de cada país. E o dólar se desvalorizava continuamente ao longo da década de 70, então não ia ter ouro suficiente pra cobrir essa quantidade de dólar que estava circulando. Então, esse padrão durou de 44 até 71, né? E praticamente, então, pôs fim ao acordo de Bretton Woods e a liquidez internacional ficou descontrolada e o ciclo virtuoso do pós-guerra começa a dar sinais que estava se desgastando, né? Então, começou muita restrição macroeconômica, principalmente no núcleo industrializado, no capitalismo. Então, os Estados Unidos sofrem muito com esse problema. O forte aumento da circulação de dólares causou déficit no balanço dos Estados Unidos. E aí, começou a crescer um mercado que era o euro dólar. E o euro dólar era alimentado pelos petrodólares, né? Petrodólares. A OPEP, que era a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, eles se reuniram e começaram a administrar o preço do petróleo, levaram o preço do petróleo lá pra cima, ganharam muito dinheiro. Então, cresceu exponencialmente esse mercado de euro dólar e que levou a uma pressão de demanda global por ouro. Esse aumento desordenado da liquidez, fora de controle do Banco Central americano, levou um caos. O mercado ficou meio... Entrou numa biruta aí, né? Esses dois acontecimentos aí é que criaram esse dente de dólar incompatível ao ouro. Por isso que eles tiveram que acabar, né? O presidente, acho que da época, era o Richard Nixon. Ele que resolveu abolir... E aboliu unilateralmente, tá? A conversabilidade do ouro. Ele aboliu, acabou, não brinco mais. E aí as moedas, a partir desse momento, passaram a flutuar livremente, né? Depois tiveram aí uma série de presidentes. Teve o Reagan. O Reagan, que era conservador, se uniu com a Margaret Thatcher e impôs uma série de restrições ao mercado, forte vínculo com os militares, conservadorismo, agressividade militar em alguns momentos, em alguns países. E aí veio um choque de juros, né? Veio um choque de juros pelo Federal Reserve no final da década de 70 e para a recuperação da economia norte-americana. E ele conseguiu recuperar a supremacia americana através de um dólar forte. Ele conseguiu recuperar o dólar. Então, acho que esse momento é importante para a gente falar dos Estados Unidos. Aí depois a gente pode entrar na virada do milênio. Porque depois do Reagan, já veio para os anos 2000, a dívida pública dos Estados Unidos começou a crescer muito a partir desse momento. tanto que se a gente olhar, na época do Obama, a dívida pública estava em 76% do PIB, 76% do PIB. E quando o Trump saiu, tinha passado de 100%. Então, é um número interessante para a gente guardar e fazer reflexão. Porque aqui no nosso país também a gente andou beirando aí os 90 e poucos por cento. Então, é um número perigoso. É um número muito perigoso. Mas, enfim, atualmente os Estados Unidos continuam com os conceitos estritamente capitalistas. Tem um mercado consumidor forte. Produz muito para exportar. Produz grande quantidade de gênero agropecuário. entretanto, acho que o destaque é produto industrializado e tecnologia. E se a gente olhar a distribuição dessas atividades, vai perceber que grande parte das indústrias está concentrada nas regiões sudeste e nordeste. no sudeste, lá, desde a Carolina até a Flórida. Na região nordeste, Boston, Filadélfia, Nova Iorque, aqueles lugares. E na região sul, está eminentemente a parte agrícola. Então, essa divisão aí é de acordo com o departamento de censo. Eles têm um departamento de censo que monta essas regiões e onde está industrializado ou não. Porque não consta, por exemplo, que na Califórnia tem manufaturado, tem indústria manufatureira, tem o Vale do Silício, que tem lá a indústria de tecnologia. Então, o departamento de censo, lá, tem uns conceitos meio estranhos, que a gente não discute. Os Estados Unidos têm um turismo forte, né? A gente nem pode discutir. É um setor... A mineração também é um destaque econômico muito importante, com a extração de petróleo, o gás, no Texas e no Alasca. Muita gente desconhece que no Alasca tem prospecção de petróleo. Muito, é. E, para nós, o que interessa nos Estados Unidos, vale a pena falar, é mercado financeiro, né? O centro financeiro está lá em Wall Street, lá em Manhattan. Quem é que não foi passar lá a mão no búfalo ainda, né? É a maior bolsa de valores do mundo, que é a New York Stock Exchange. E tem outras, né? Tem as bolsas de commodities também, nos Estados Unidos. Tem a bolsa mercantil. A gente tem que falar de Chicago para o pessoal não ficar bravo, né? Lá em Chicago tem também a bolsa mercantil e a bolsa de trade, a Chicago Board of Trade. O pessoal de Chicago fica bravo. É verdade. E na New York está maior do mundo, mas em Chicago também tem algumas bolsas. Inclusive, é até... A panceta, né? O bacon é não negociado aqui nos contratos loucamente, né? É verdade. E voltando, o que você achou aí agora da economia, esses dados que vêm saindo desde o perro para cá? Você vê, dá um parecer para nós aí. Então, cara, eu avalio o seguinte, o Trump estava indo bem, vamos dizer assim, que nem diz na escola do professor Raimundo, estava indo bem para tirar um 10, né? A exceção da dívida, da dívida federal, que estava no mais alto nível desde a década de 50, acho, a dívida cresceu com o Reagan, com o Obama, foi crescendo, mas o Trump, ele extrapolou, então esse foi um ponto negativo. Mas, de resto, estava dando uma, estava dando uma melhorada. Aí veio a pandemia e ele ficou entre a cruz e a espada, né? Nessa divulgação que foi feita hoje de manhã da inflação, da alta de 0,6, né? 0,6 em maio, em comparação a abril, e 5%, que a projeção era de 0,4 e de 4,7 para o ano, eu acho que ela vem num crescente porque o plano do o plano do nosso amigo Biden, ele colocou muito dinheiro em circulação, né? Quando da apresentação do super pacote do Biden, que tinha como objetivo acelerar a recuperação do país após a pandemia, né? foi brecado pelo vírus, já havia um temor de que muito dinheiro no mercado, muito dinheiro circulando, a inflação ia saltar. E aí o Fed ia ter que aumentar as taxas de juros. Então, essa expectativa já existia. Então, cresceu. eu acho que inclusive o comportamento do Dow Jones hoje, apesar desse número ter sido um pouquinho maior, ele não foi tão... O Dow Jones não refletiu essa... Não sei, você já tinha até falado isso de manhã, mas o Dow Jones não teve um reflexo muito... O impacto não foi tão grande dessa divulgação, foi? Não, porque na verdade o que aconteceu? Até inclusive o dólar começou a despencar forte, ele teve uma tomada assim, uma recuperação, porque eles falaram ah, não. Então, o que mais ajudou na verdade, o que que foi? Foi o desemprego, né? Quando saiu aí o semanal, cobriu, ofuscou um pouco. Então, o pessoal falou que vem a inflação, mas os empregos estão vindo aí, mas tem uma química por trás, né? Se a gente for ver, tem um negócio por trás ali que muita gente não quer trabalhar, inclusive já tem distritos federais lá que já estão, ó, eu vou cortar o auxílio aqui, o CoronaVosch, né? Mais o seguro-desemprego, porque não tem mão de obra o suficiente, né? Então, quer dizer, qualificada. O povo não quer trabalhar porque está ganhando um pouco mais, se for ver, porque é mil, quatro mil, e quatrocentos dólares estava só o CoronaVosch, mais o subsídio aí do seguro-desemprego. Então, o pessoal não quer trabalhar, quer ficar em casa, na boa não, medo, 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 por isso que até o Baden foi lá sem máscara, não, eu quero vacinar o mundo inteiro, menos o Brasil, né? Como saiu hoje, né? O Brasil eu não quero, não. Deixa o Brasil quieto lá, né? Porque o Brasil eu não gosto deles, e vai que vai. Então, nesse aspecto, eu vejo aí também que está muito ninguém, na verdade, se for ver aí pelos títulos, ainda mais o carro-chefe, que é os 30 anos deles, né? Ainda mais o laço, teve uma parte da economia americana, se eu estiver errado, por favor, me corrija, que foi lastreado, inclusive, nos 30 anos, né? De 10 e 30 anos, quer dizer, que são os títulos melhores, os T-Notes, quer dizer, a moeda americana chegou até a ter um certo laço em cima deles, né? Na captação, calma, me dá aí que eu vou pagar, mas me ajuda a fazer que eu vou ter que fortalecer minha moeda. E vem caindo dia a dia, e o pessoal está começando a ver que a, que equity ficou melhor, né? As ações estão melhor do que algum título, melhor que alguma coisa, porque na inflação pode dar até um giro maior, né? Inclusive a bolsa dá aquela alavancada. E viu aí que tem outros países, que nem o Brasil, por exemplo, que está aí dando salto aí na economia, forte, boa, na verdade, se a gente for ver, nós estamos melhor do que muita gente aí, né? O olhar, ainda mais a Lager falando hoje, né? Que vai manter a mesma coisa, por enquanto, se você dove até o final, e por enquanto, e aí, enquanto a manobra do Federal Reserve não sair, eles não tocarem um pontapé inicial, para ver o que que eles vão fazer, a balança dele, principalmente a, como eu gosto de chamar ela, a Tietchan Ellen, dar um gás na economia para fazer realmente virar, eu acho que eles estão indo aí, vão perder o controle da inflação, tá? E aí, quando o pessoal perceber, o dólar já vai estar caindo forte. E para mim, se o índice dólar não perder os 89, 88, ele já veio trabalhar hoje duas vezes já, várias vezes na casa dos 89, 980, alguma coisa que eu não tinha dito aí, já no achismo de domingo, porque eu já estava vendo uma economia muito fraca americana. mas cerca de 2 trilhões é muito dinheiro, né? Agora que foi para a circulação, né? É, e o excesso dá aquela mega inflação, né? A situação inflacionária começa a virar, quer dizer, então, que se dane, né? Então, a gente fica dando uma olhada aí de longe, se for ver, meu medo, qual que é? É após essa inflação, o governo torcer, prejudicar os pequenos e montar uma recessão. Se eu estiver errado... Não, os títulos que você estava se referindo de 30 anos tem os bonds e os tips, né? Os dois são de 30 anos, mas um tem cupom e o outro tips é o que está ligado à inflação. São os dois que são de 30 anos, porque os bills são de um ou dois anos, os notes de dois a dez, os bonds de dez a trinta e os tips de cinco a trinta. São os quatro treasers, os quatro títulos que eles negociam, né? Exatamente. Mas você tem razão, dois trilhões é uma quantidade de dinheiro circulando na economia e aí a gente tem que ver, tem um detalhe que é interessante, por que os preços sobem, né? Se você teve, durante a pandemia, a produção parada, você não tem bens e serviços sendo produzidos. Se esses bens e serviços não foram produzidos, quando você coloca dinheiro em circulação e as pessoas estão com dinheiro e elas querem comprar esses bens, quem tem esses bens aumenta o preço. Exatamente. Considerando também que nesse nível, nesse indicador de inflação que saiu hoje, não é o núcleo, vamos dizer assim, o núcleo duro, né? O núcleo de inflação que exclui componentes do láteis como alimento e energia foi mais alto, foi de 0,7. Exatamente. E estava sendo esperado só 0,4. Então, parece que não é muito, mas se você colocar na ponta do lápis, foi bastante. É que uma taxa de juros que eles iam trabalhando de 1 a 2% ao ano, pô, é demais. Mas o que mais vai me dar dor de cabeça amanhã aí para a economia americana, eu acho que para mim que pode ser aí se o sentimento de consumidor da universidade de Michigan, amanhã vai vir, se não vier novas melhorias, o dólar aí vai acabar de afundar. Principalmente aí depois do anúncio monetário do Banco Europeu, que deu aí os investidores que o euro, que esperam muito mais do euro, que a economia aí em posição de inflação caia e o crescimento já numa retomada gigante, vai superar até o que eles estavam esperando para 2022 e 2023, já vem, já começa agora em 2021 e de 2023 já descipa para 2022. E aí, é o tal crescimento, né? Na próxima quarta-feira, essa reunião do Banco Central americano vai dar o que falar. Vai? Não. Com certeza. Eu não sei, eu para mim aí, se eles não tomarem, parece que o Power está meio pisando em ovos e não sabe o que fazer. quem está dando uma orientação, acho que a tia Ellen, você pode ver aí que o Carpan e o Vosk, né? Vêm falando, falando forte, batendo forte, os Fedboins, vêm batendo forte em cima do Power. E o Power parece que está no mundo da lua. Eles estão pedindo o final do Dovi, né, Dovich? Do Pongo. Exatamente, do Pongo, do famoso Pongo. Querem a águia. Querem a água de pó, exatamente. Agora, uma coisa que eu olhei ontem, eu não vi hoje, depois dessa divulgação, eu não olhei hoje, mas você tem o preço futuro, tem um fundo federal de 30 dias, tá? Que chama Day Fan Fund. Eles indicam as expectativas do mercado, seria que nem o relatório Focus do Banco Central aqui no Brasil. Então, esse preço futuro, ontem, indicava que 96% da expectativa das pessoas era para a manutenção da taxa de juros norte-americana de 0 a 0,25. E só 4% das pessoas tem a expectativa que ela pule de 0,25 para 50. Eu não sei hoje, depois dessa divulgação, para onde foi esses preços, tá? Eu não cheguei a dar uma olhada deles, né? Ainda não cheguei a dar, eu gosto de olhar na madrugada, porque aí parece que o mercado sempre relaxa e bota a cabeça no lugar, falando, agora vai, né? O mercado internacional começa a andar e aí começa a abrir mais a cabeça, né? Dá uma procurada que possivelmente esses percentuais as expectativas devem ter alterado, tá? Quem sabe, já prevendo alguma movimentação da reunião de quarta-feira, tá? É, pra mim aí eu acho que é que nem eu volto a dizer, né? O ranking, né, deles aí de 30 dias, né? Praticamente, né? Deixa eu ver como é que tá a visão geral deles aí, como é que tá. É, tá em 99,2 aí, né? O Federal Funds de 30 dias aí. Então, a expectativa... Hã? Mudou, né? Mudou. Mudou, mudou bastante aí. Tava em 44,2... É, é isso aí. Ele tá agora em 99,99, né? Praticamente aí. Mas tem uma coisa que eu queria também chamar a atenção pra gente observar. Às vezes, pode ter reflexo na cotação de muita coisa aí. Não foi só a taxa de exploração que tá subindo e que chamou atenção. E chamou também atenção que os estoques de petróleo, eles estão anunciando que os estoques de petróleo estão aumentando. Tá? E eles tiveram uma alta de abril de 2020 de mais de 7 milhões de barreiras. Então, tá sugerindo uma baixa demanda por combustível justamente no início do verão norte-americano. Então, vai sobrar petróleo. Vai. Inclusive aí, quem quiser dar uma olhada, tá? Eu vou até copiar o link aí. Quem quiser dar uma olhada aí, principalmente, até vou colocar. Pode entrar direto lá. Tá aí, ó. As letras, né? Aí o Fund, aí deixa eu ver se foi. Chegou aí, né? Fizou a reserva aí, a release. E, se for ver, a taxa negociada de fundo federal de 30 dias, praticamente, tá aí, 99,92, praticamente. Então, eu acho aí a sobra do petróleo é aquela famosa fraqueza, né? Fraqueza no total. Principalmente aí da economia, né? Então, se a gente for ver, não vai ficar aquela grande coisa, né? Aliado a isso, o Piro, o resultado do Piro, lá, 376 mil pedidos de seguro contra a expectativa de 370, tá certo que a leitura anterior foi de 385, mas eu acho que essas informações também pesam, né? Nesse contexto, né? Uma coisa que eu acho que é favorável, já que a gente está falando dos Estados Unidos e o resto do mundo, uma coisa que eu acho que é interessante para nós, para o Brasil, é que a área agricultável dos Estados Unidos vem se reduzindo. a área agrícola está diminuindo. Inclusive, em 2019, eles registraram a menor área agricultada desde 1920, 1910. É um negócio, assim, interessante para nós, porque são nichos que nós podemos entrar, se nós tivermos aumento de produtividade, financiamento de produção, eu acho que é uma área interessante para o Brasil. Apesar de nossos bons resultados, acho que nós podemos melhorar mais ainda. Apesar dessa área estar reduzida nos Estados Unidos, eles continuam aí produzindo milho, é o maior produtor de milho, é o segundo produtor de soja, só perde para o Brasil, mas eu acho que é um espaço para a gente, é um espaço para a gente entrar. Não, você me acha aí, bom, eu ainda volto desde a década de 80, quando montou-se, desde a bolsinha, nós já falávamos isso, que o mercado em si, o Brasil, é o celeiro do mundo e que o Brasil, se tivesse uma boa direção, poderia ir até, né, dar máximo e máximo e máximo comida para o mundo inteiro. Então, o setor de commodities, inclusive a BMF foi montada esperando esses commodities, lembra que, lembra, você vai lembrar, a gente negociava frango congelado, né, isso aí, suíno, boi, o mercado aqui, o afriboi acabou com o mercado, né, mas o mercado de boi, milho, soja, suíno, principalmente, frango congelado e etc, e outros mais, soja, principalmente, nossa, era um mercado lindo aqui dentro. É que houve algumas quebras aí no meio do caminho, mas em caso, e por isso que eu volto a dizer aí se o Brasil, na época, né, com a reforma agrária tivesse sido feita do jeito certo que deveria ser feito, né, e alguns terrenos, alguns solos aí, não, o pessoal encampando aí, fazendo aí, fazendo aí, então, muita gente vendeu e perdeu até a vontade de fazer alguma coisa a mais. Poderíamos usar, inclusive, né, o boi gordo, mais exportação ainda, soja, nem se fale, milho, milho, então, o contrário de milho é negociado até hoje, né, arbitrado aqui, inclusive, quer dizer, então... Eu lembro de uma fala minha na nossa última conversa que eu falei que eu era um otimista porque com todos esses problemas políticos que nós temos no nosso Brasil, eles não conseguem abrir um buraco tão grande para o Brasil entrar porque o que a gente produz, o que a gente constrói, as pessoas de boa fé, os trabalhadores, os produtores, fazem tanto que eles não conseguem enterrar a gente, né, e agora eu vejo essas informações dos Estados Unidos como uma porta que está se abrindo para a gente para aumentar nossas receitas por exportação, principalmente, porque é um momento delicado que os Estados Unidos estão passando, principalmente pelo avanço da China, né, existem muitos analistas que há algum tempo falam que está havendo uma decadência da economia norte-americana, uma possível transição do poder da América para o continente asiático, então essa conversa já existe há algum tempo, né, e segundo dados do Banco Mundial, isso aí está sendo comprovado numericamente, então, eu acho que o Brasil tinha que aproveitar essa oportunidade e, sei lá, seguir em frente, né, e os dados do Banco Mundial apontam uma redução significativa de operações nos Estados Unidos, e um avanço de operações dos países asiáticos, e, sei lá, é a nossa chance, a porta está abrindo, a janela está abrindo, sei lá, um outro detalhe que também, aí você entende bem disso, um outro detalhe também importante, que a moeda norte-americana, com todos os acontecimentos aí que a gente já falou, de 1944 a 71, é uma moeda que centraliza a grande quantidade de operações, mas, ela tem um privilégio no mercado, né, mas ela pode estar sendo ameaçada pelo avanço dessas criptomoedas, né, os números de crescimento das criptomoedas é um negócio muito grande, entendeu, então, isso pode ser um sinal aí para o dólar, um aviso, olha, cuidado, nós estamos aqui, né. É, inclusive, inclusive, eu estava lendo, inclusive, uma matéria que saiu essa semana, inclusive, semana passada, se não me engano, ou foi essa semana, não me lembro bem, não sei se foi na segunda, na sexta ou na segunda-feira, eu estava lendo, mas no final de semana, que o Fed, né, está pensando em fazer um ctrl-c, ctrl-v, nosso do Pix, porque eles querem centralizar as moedas, onde é que está o dólar, onde está, como já fizeram a contagem aí, principalmente a troca da cédula, aonde está os dólares americanos, porque nós estamos emitindo a contagem, como nós fizemos aqui, o Banco Central, assim que o Paulo Guedes entrou, né, que é nosso amigo, esse conhece bem ele também, assim que ele, que ele entrou, vamos fazer a contagem, para ver quanto tem dinheiro faltando, e viu-se que, papel moeda, sumiu, aí ele falou, bom, está enterrado, vou trocar a moeda, foi a mesma coisa com o dólar, que veio o dólar pequeno, o cara pequeno, o cabeção e o azul, o pessoal chama de cabeçudo, cabeção, que é desse tamanho, então, cabecinha, cabeção e o azulão, né, então, moral da história, foi ele que trocou as notas de 100 dólares, quer dizer, ele está querendo saber onde é que está, porque pela contagem, do, 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 do FED, né, do, está faltando células, células americanas, não está em situação, nos Estados Unidos, e sim pelo mundo, mas onde? Então, ele falou, vamos parar com isso, principalmente, aí com a criptomoeda, que eles estão muito preocupados também, bom ter, 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 a lavagem do dinheiro, né, então, quer dizer, viu, aí que tem país aí, a China já deu um break, porque viu que o mercado está virando mais lá do que a própria economia, e se a gente for ver aí, na verdade, os Estados Unidos, é, está indo pelo mesmo caminho também, principalmente nas transações cambiais, via, via paralelo, né, via cabo, etc, então eles querem acabar com esse, principalmente para travar um pouco o narcotráfico nos Estados Unidos, né, dos narcotraficantes, então, moral da história, estão dando uma segurada, segurada forte, e eu acho que esse PIX aí americano, se entrar também vai ser para dar uma segurada, nas bitcoins, e se alguém quiser fazer uma transação, vai saber aonde está, e fechar o círculo, né, já fazer a roda de transação numa só, né. Você estava falando aí, eu estava vendo aqui, eu estava aqui no celular olhando, o Banco Mundial, ele tem um dado, que chama PPP, por Chising Power Parity, ele mostra aqui que, em 1990, 20,4% do que era produzido no mundo, vinha dos Estados Unidos, 20,4%, em 1990. Esse percentual caiu, agora em 2010, caiu para 16,8, e agora em 2019, já estava em 15,8, ou seja, o mundo está diminuindo o que consome, que é proveniente dos Estados Unidos. PPP, o Banco Mundial. É, inclusive, as PPPs aqui no Brasil, né, vem bastante subsídio, né, em cima do Banco Mundial para cá, né, para o Brasil, principalmente aí, pela, é, bom, já, acho que também já foi, foi para a limpeza do Rio Tietê, né, meu Deus, meu Deus, isso aí, né, o Paulo Malu, aí também teve, é, que é, o de fundos internacionais, na verdade, que mais recebeu aí, eu acho que foi, está sendo aí agora, foi, né, há algum tempo, foi praticamente aí, o Brasil, né, do fundo, né, principalmente, eles esperavam um crescimento gigantesco, e que acabou não acontecendo, né, meu chefe, praticamente aí, se eu tiver errado, por favor, puxa o meu olho. Tem uma, tem uma frase, que segundo eu, é, eu deixei guardada aqui, dizem que foi Napoleão, dizem que foi Napoleão, Bonaparte, que falou isso, a gente precisa confirmar, ele fala assim, quando a China despertar, o mundo se comoverá. Ah, é verdade, ela, bom, como aí, o Galco falou aí, não só ele, como outros, o Vanderlei falou ali também, né, que a China quer comprar empresas aéreas e agrícolas no Brasil, pô, isso é verdade, quer dizer, então, a chinesada veio, quem abriu, quem deu um pé na porta, praticamente, foi o Sodória, né, fazendo, trancando um pouco, e dando isso aí, isso aí, nós vamos perder um pouco aí, de empresas brasileiras, né, estando na mão de chineses, né, como o Paraguai fez, e a Argentina também está indo, né, o Paraguai, os caras que tentaram reaver lá, só, aqui nesse solo, é, consulado chinês, e ninguém põe a mão, quer dizer, então está difícil lá também, então, ali para o Brasil, mais ou menos está, e voltando aí, a nossa economia americana, é, esses dados aí, que é o que eu estou, que eu estou vendo, eu estou vendo que logo mais aí, os Estados Unidos, vai entrar numa, mega recessão, você também vê isso aí, Chico? Você também vê o Marinho? Também, se eles não conseguirem controlar, essa inflação, nós vamos ter problema, nos próximos meses, então, eu não sei, se você lembrar o que eu falei, há 90 dias atrás, se eu não estava muito certo, da política que o Biden, estava adotando, né, então, outro dia, até um padre brincou, pediu para o Biden, parar de falar, que era cristão, porque, ele só fazia conta, coisas que eram contra os cristãos, então, eu ainda estou, eu ainda sou cético, das coisas que ele prometeu, na campanha, e, eu, eu não estou vendo, eu não estou vendo as coisas, caminharem, né, da coisa, como deveria, então, isso é preocupante, ele, até, eu vi uma notícia, semana passada, que ele tinha liberado, o Trump, o Trump, é aquele, né, ele era durão, não queria saber da China, ele tinha proibido, até, a questão dos aplicativos, o TikTok, o TikTak, né, e, se eu não me engano, eu vi uma notícia, na semana passada, que o Biden, cancelou os decretos do, do Trump, está fazendo uma graça com os chineses, entendeu? Exatamente, hoje também, né, hoje, inclusive, saiu já a liberação total, eu até falei hoje de manhã, no meu achismo, de manhã, disso aí, que os aplicativos, né, o TikTok, aquele, o WeChat, dele, o WeChat, e outros mais, o WeChat, o WeChat, aí já, já liberou o geral, tá, aquele, vai Corinthians, vamos usar mesmo, só que eles estão pedindo segurança, né? O Trump tinha, tinha feito decreto, que proibia download do aplicativo, nos Estados Unidos. Exatamente, quer dizer, quer dizer, não adiantou nada, porque é um chat secreto também, né, que, que é chinês, em todas as línguas, mas, é aquele lance, né, pô, difícil, difícil segurar isso aí, né, e eles querem uma segurança a mais, pra não ter problema, inclusive, essa semana aí, teve muitos chats, e sites também, que saíram fora do ar, né, até deu, até, algumas cotações, estavam com atraso, né, o que é que a gente mais usa, né, podemos ver aí, o investing, começou a ficar fora do ar, né, alguns, principalmente, sites americanos, quer dizer, então, diz que a próxima guerra, vai ser cyber, e não, não com balas. Bom, quer dar um, um fechamento, meu chefe, porque nós combinamos, já está, eu acho que, eu acho que nós falamos, sei lá, falamos, o que a gente tinha se proposto a falar, trocamos ideias, como a gente sempre faz, nada engessado, eu acho que, eu acho que, eu acho que fluiu bem, sei lá, se falamos alguma coisa que, não estava, sei lá, eu acho que foi bem, agradeço o convite, com a sua disposição, quando você precisar, vamos conversando, na medida do possível, e eu sei que hoje você também quebrou um galhão para nós aí, porque você está em recuperação, né, e eu agradeço aí, você dá um pouquinho para nós aí, um pouco da sua experiência, né, um pouco do seu conhecimento aí, para nós, agradeço de coração, e pode deixar que, assim que você se recuperar, vamos fazer um debate gigante aí, um mega bate-bola, ah, só para vocês terem base, senhores, que tem aí, até o pessoal que me chamou aqui, frágil, pô, o que é esse aí, né, o, 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 a taxa de fundo federais, tá, que a taxa de juros é um alvo definida pelo Federal Open Market Comodities, tá, pelo FONC, tá, respondendo. Desculpe, 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 eu não sabia, eu só estou dando aí um briefing pessoal, então, quem, quem dá aí, que é, o pessoal aí, troca, toma dinheiro emprestado, um do outro, aí, Federal Fund, tá, empresta reservas excedentes, tá, uns aos outros, aonde, na madrugada, por isso que eu gosto de olhar o mercado na madrugada, porque a troca de grana tá lá, então, quer dizer, os carry traders acontecem, tá, então, por isso que a gente dá aquele, né, por isso que você vê uma grana entrando aqui, uma grana saindo daqui de manhã, por causa disso, quer dizer, uma troca aí diária, então, é, por isso que é esses, esse, essas taxas de fundo, se eu tiver errado, me fala, os fundos do Federal Reserve, tá, do famoso FONC, tá, então, você sabe que, você sabe que, você tá falando de trabalhar de madrugada, eu acabei de entrar junto com o meu filho, e a gente tava conversando, ele falou, poxa, pai, tem, tá com excesso de trader, todo mundo é trader, todo mundo não sei o que, né, e eu falei, então, mas é um mercado muito difícil, um mercado muito perigoso, e aí, eu contei pra ele, eu acho que a gente tem dois minutos pra me contar pra você, eu contei. Eu, pra mim, você fica à vontade, eu tô preocupado com você, não sei o que, eu só vou contar essa passagem, depois a gente encerra, aí eu contei pra ele uma ocorrência, lá do começo da década de 70, que tinha um rapaz que ele era boleteiro, né, acho que, não sei se o pessoal hoje sabe, o boleteiro ficava só fazendo as boletas, né, auxiliados, auxiliar de emprego, o operador jogava lá pra ele o valor, a quantidade, ele fica preenchendo a boleta, e passava a boleta pra frente, era o boleteiro, e ele tinha, nossa, orgulho daquilo que ele fazia, né, aquela boleteira, não sei o que, e aí um dia ele falou pro chefe dele que ele queria operar, se ele podia operar, aí o chefe dele falou assim, ah, tudo bem, o dia que você quiser operar, você me avisa, eu te ajudo, tudo bem, aí um dia o chefe dele, não chegou no horário que ele sempre chegava, ele sempre chegava 8 horas, via todos os jornais, e nesse dia ele não chegou, né, e aí o pregão começou, e um dos, autônomos, agente autônomo que tava lá, deu uma ordem de venda, de café, e, vendeu, o café, e aí ele ficou entusiasmado, o chefe não tava, ele falou assim, nossa, se ele tá vendendo café, acho que o mercado vai cair, ele pegou, fez uma boleta e passou pra frente, né, e vendeu, contratos de café, daqui a pouco chegou o chefe, e nesse inteirinho, o mercado não parou de subir, o mercado subia, 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 e ele começou a ficar desesperado, aquele vendido, não ia ter como honrar, e aí ele pediu pra falar com o chefe, o chefe, pera, calma, deixa eu sentar, ler o jornal, não sei o que, o caramba, aí ele insistiu, insistiu, o chefe falou, o que foi? Aí ele pegou e mostrou, né, o senhor não tava, eu vi o, ele vender, e eu achei que o mercado ia cair, e vendi também, aí ele virou pro moleque, e falou assim, você tem muito que aprender, ele vendeu, porque ele dormiu com prato, o mercado subiu, ele pôs dinheiro no bolso, ele fala, você sabe por que que eu cheguei atrasado, cheguei agora? Porque eu tava desde madrugada, ligando pros meus amigos em Londrina, descobri que teve uma geada, e acabou com a plantação de café, era óbvio que o preço do café ia subir, então eu tava trabalhando de madrugada, viu? Aprendam. Mas é bem isso aí, por isso que a gente olha, porque o pessoal chega e fala, frágil, por que que você olha o mercado às três, três e meia da manhã, né, quatro horas, pô, é a hora que mais tá pegando fogo no mundo, né, quer dizer, tá abrindo de um lado, tá tentando fechar do outro, já tá em pódio de fechamento, a Europa já vai abrir, já tá aquela bagunça toda, os carries acontecendo, e, né, e aí, como é que fica? Aí, e aí já foi, né, quando você vai ver, já era, né, moral da história. Obrigado, obrigado de novo pelo convite. Imagina, também assim seja, eu agradeço de coração aí. Pessoal, nós vamos encerrando por aqui hoje, espero ter a gente ter trocado aquela ideia bacana aí, que vocês aprendam, sei lá, um pouquinho, que vocês aprenderam um pouquinho aí hoje, um pouquinho da economia americana, nós trocamos uma ideia rápida aí, e sim, para vocês entenderem o modo, o modo desde lá, para cá, a evolução que veio vindo o mercado, né, uma hora nós vamos entrar mais a fundo sobre isso aí, vamos ficar para a lição de casa, isso aí é só uma entrada, e aí depois a gente já fala o que tinha que falar. Prisco, obrigado mais uma vez, valeu, muito obrigado, pessoal, obrigado aí, por aturar a gente até agora, obrigado aí, espero que vocês tenham entendido aí, a mensagem que nós quisemos passar para vocês, né, e fique atento aí, que logo mais vamos ter uma próxima, beleza? Prisco, aquele abraço, obrigado, e se recuperem, boa recuperação, e vamos falando, forte abraço, pessoal, boa noite, Deus abençoe a todos, fui. Fui. Fui.